Se você está achando isso medonho, você está coberto de razão. Ah, não vou parar nunca mais de rir. Ai, gente, eu sou a Vívia Peçanha. E eu sou o João Duarte. Fala. Fala o quê, gente? Coisa mais esquisita. Você sabe o que ele fez, né? Preguei o teu queixo e inverteu. Eu sei. Ah. 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 Tadá. Ah. Ah, mas eu disse não pense. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Só vocês. Camarão que dá. É uma telema. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão, sou idiota. Camarão. Que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Ai, que coisa horrível. Ai, quanta bobagem. Ai, meu Deus do céu. Quando quiser abrir, abre. Legal, que saiu o quê? É filtro no Instagram. É novo, né? É seu. Tá gostando do movimento, né? E eu fui lá em cima. Ah. Ai.